Oi gente, hoje eu fiz estrogonofe de frango, aquele bem simples com poucos ingredientes, os ingredientes que vocês vão ter aí na casa de vocês aqui mesmo sendo com poucos ingredientes, ele fica maravilhoso lembrando sempre que os ingredientes vão estar na descrição do vídeo gente, releva o barulho, tá chovendo, graças a Deus para limpar todos esses males desse ano vamos lá, nós vamos precisar creme de leite, mostarda, sal, ketchup, azeite ou óleo maionese, cheiro verde, cebola, temperos a gosto, especiarias eu vou usar o tomate, mas é opcional, pode ser o extrato de tomate, tá frango, o meu frango eu já temperei com sal, pimenta do reino, açafrão e alho mas os temperos são a gosto, tá e um pouquinho de farinha de trigo eu gosto, também é opcional, tá o que eu faço? Eu pego um pouquinho de farinha de trigo e coloco aqui no meu frango mais ou menos uma colher de chá de farinha de trigo só salpico só um pouquinho agora eu vou fritar o meu frango nós vamos vir com um fio de azeite com a cebola e com o frango agora eu vou fritar esse meu frango aqui ele vai soltar um pouquinho de água, né lembrando que o meu frango eu cortei ele em cubinhos, tá olha gente, o meu frango ele já deu uma pequena ele fritou, né ele soltou um pouquinho de água, secou a água eu não vou deixar ele fritar muito porque senão ele vai ficar seco agora eu vou vir com o tomate vou colocar um pouquinho de água aqui e vou deixar esse tomate dissolver olha gente, o meu frango eu já cozinhei ele agora eu vou vir com mostarda o ketchup lembrando que a quantidade de água que eu deixei na descrição do vídeo se vocês acharem que precisa um pouquinho mais vocês colocam, tá que é pra cozinhar bem o frango pra não ficar o frango cru e o tomate também, tá como eu disse, se vocês não tiverem não quiserem colocar o tomate pode ser o extrato de tomate ou só o ketchup também vou vir com maionese também a maionese é opcional eu gosto agora aqui vocês desligam o fogo e colocam o creme de leite e o cheiro verde vou vir com o cheiro verde e o creme de leite nessa hora, gente vocês experimentam o sal também, tá se quiser um pouco mais de sal um pouco mais de ketchup ou de mostarda ou de maionese, né aí vocês vão acertando ao seu gosto, tá ó, agora eu vou misturar e vou empratar o meu estrogonofe gente, estrogonofe combina com um arrozinho e uma batata palha e assim eu fiz se vocês gostaram deixa um joinha não se esqueça de se inscrever no meu canal compartilhar fica com Deus e até o próximo vídeo olha que delícia, gente um pouquinho de batata um arrozinho bom, hein gente, passam aí estrogonofe de frango uma delícia um 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 um